Salve galera! Primeiramente mano, desculpa por não tá postando mais vídeos aí longos pra vocês A questão é, faltou tempo esse ano, graças a Deus, beleza? Muita coisa mudou mano, muita coisa aconteceu, mas muita coisa boa aconteceu Aconteceram algumas coisas ruins, mas as coisas boas foram extraordinárias na minha vida Na minha carreira, no profissionalismo, na empresa Diego Chat, tá ligado? Muita coisa aconteceu, pra quem tá acompanhando o Instagram, entende mais ou menos o que aconteceu Eu vou gravar um outro vídeo depois, mais longo, mas só pra bater um papo mesmo Mas esse vídeo não é o foco disso, nesse vídeo eu quero tá mostrando pra vocês O Playstation 4 Pro, edição Death Strange, destravado Como que ele funciona, como que ele realmente... mano, como que funciona, tá ligado? Eu queria tá mostrando pra vocês as coisas que chegaram também, mas nesse vídeo não vai dar Porque nesse vídeo eu vou tá focado pra mostrar o Play 4 destravado, como que é o funcionamento dele Eu não sei realmente como que destrava, que eu comprei ele assim Mas enfim, é isso, sem enrolação, sem delongas, bora pro vídeo Salve a família Diego Chat Game, estamos junto Um vídeo, não é mais um vídeo mano, é um vídeo parça Eu resolvi gravar esse vídeo pra vocês um pouco mais completo, porque eu postei apenas um shorts Desse console E esse console ficou... mano, esse vídeo pegou muita view, parça Então nesse vídeo eu quero tá mostrando ele um pouco mais completo Tá ligado? Como que funciona o destravamento desse console Beleza? Então é isso mano, primeiro eu vou tá mostrando pra vocês o console Eu comprei de um rapaz do interior de São Paulo Um mano tinha me oferecido Tá ligado? Falou, Diego, quanto você paga? Só que tá sem o controle da edição E a gente foi negociando, que foi o Tales Quero agradecer aqui o Tales também, mas não foi dele que eu comprei Só que o Tales ele só passou a informação Diego, esse console é desbloqueado Tranquilo, ele não falou mais nada, nenhum tipo de informação Quando ele passou pra mim, e o único desbloqueio do Play 4 que eu conheço É um Play 4 que não tem a loja gratuita É uma loja onde você escolhe os jogos e na teoria você compra gratuitamente Tá ligado? Teve muita gente perguntando como que compra gratuito Sabe quando você entra no Fortnite lá e tem um pacote de expansão Ou algum pacote de criativo pra você comprar E você clica lá em comprar e tá 0-0 Tá ligado? Seria tipo isso mano Então, quando o Tales me ofereceu, ele não explicou que tinha uma loja Tá ligado? Ele só falou que era desbloqueado, mais nada E qual que é o destrave do Playstation 4 que eu conheço? É o destrave no qual você faz o desbloqueio E pra você baixar os jogos, você não baixa diretamente do console Você vai lá no seu computadorzinho maravilhoso que você tem Procura o arquivo que quando você faz o destrave tem uma loja pra isso Você faz o destrave lá do Play 4 Vai nessa loja de games Você baixa o arquivo pra um pendrive de um tera ou pra um HD Espeta o HD no console Assim você faz a transferência pro console e lá ele faz a instalação Então, o único desbloqueio que eu conhecia era esse E foi isso que o Tales me passou Ele é um console desbloqueado, não falou mais nada Quando eu comprei de outra pessoa, que foi do Teruel Teruel, gratidão, certo? O Teruel soube vender o produto O que o Teruel falou? Diego, esse produto aqui é um Playstation 4 desbloqueado e exclusivo E ele tem a loja gratuita Eu falei, mano, como assim loja gratuita, parceiro? Não existe isso Foi aí então que o Teruel mandou um vídeo pra mim do console Da loja, do funcionamento E eu falei, mano, me interessei bastante E eu fiz o Pix pra ele, fiz o pagamento do console e ele mandou pra mim No vídeo ele explicava tudo como funcionava Só que nos shorts que eu postei pra vocês Eu não dei tanta explicação E nesse vídeo eu quero estar mostrando pra vocês o real funcionamento dele Como que funciona Aonde que eu posso ativar o desbloqueio Aonde que eu entro na loja pra baixar os jogos E etc Beleza? Então esse vídeo vai ficar um vídeo bem explicativo, bem dinâmico, mano Observação, mano Eu não sei desbloquear o bagulho Eu já comprei assim Eu tenho dois Playstation 4 aqui Edição especial Que dá desbloqueio Que tá na versão pra desbloquear E eu vou mostrar pra vocês Já vou dar o papo Diego, qualquer Playstation 4 desbloqueia? Não Pra você desbloquear o seu console Ele tem que tá na versão 9.0 Abaixo disso De 9.0 pra baixo você consegue desbloquear Ó Eu tenho um Playstation 4 aqui Edição 500 milhões Esse tá na versão 7.5 Dá pra desbloquear Beleza? E os consoles que dão desbloqueio Ou desbloqueados São mais caros? São E eu tenho também aqui um do The Last of Us Que também dá desbloqueio E tá na 7.5 Então, mano Valoriza muito Detalhe Você não consegue jogar online Quando o Playstation 4 é destravado Playstation 4 desbloqueado Não joga online Foi muitas perguntas dessas que eu recebi Beleza? Então eu vou mostrar o console pra vocês Vou pedir pro Victor não cortar esse vídeo Beleza? Deixar o vídeo na íntegra mesmo Só alguns cortes aí necessários Do início do vídeo Teve que ser feito Por conta da minha filha menor Começou a gritar no portão Querendo vir pra cá Só que eu não conseguia dar atenção pra ela Até porque Eu não estava gravando o vídeo Beleza? Então esse console O conteúdo do console É qualquer conteúdo padrão O controle preto Que não vê o controle da edição Os cabos Beleza? Nunca, mano Dificilmente vem o cabo de carregar o controle Velho Muito difícil vir E O pendrive, mano Esse aqui é o nosso amiguinho, velho É esse aqui, ó Esse aqui Que vai fazer o desbloqueio funcionar Eu vou mostrar pra vocês Como que ele funciona Certo? Isso aqui é o ouro do bagulho Beleza? Todo o Playstation 4 Vai precisar do pendrive Do pendrive Pra desbloquear Todo o Play 4 Que dá desbloqueio Que aceita o desbloqueio Que tá na versão correta pro desbloqueio Vai precisar Do pendrive Do desbloqueio do pendrive Porque precisa ser ativado Ativado Tá ligado o desbloqueio do Play 3 Do RAM? Você tem que ativar o RAM lá Pra ele funcionar Correto? É a mesma ideia Só que aqui ainda Não encontraram uma versão Ou um jeito de fazer Sem um pendrive, mano Então você tem que ter O desbloqueio do pendrive O desbloqueio do Playstation 4 Em um pendrive Beleza? Deixa eu tirar aqui as caixas Pra me dar espaço Certo? Aqui é um Playstation 4 Edição Death Strange Beleza? Originalzão Vou ligar aqui nos cabos Que eu já tenho Certo? Vou mostrar pra vocês Com todos os detalhes, mano Vou abrir alguns jogos Pra vocês verem o funcionamento E etc Bora ligar aqui a TV Beleza? Eu vou tentar Me esconder um pouco aqui Deixa eu tentar virar aqui a A iluminação Pra não pegar na TV lá Vou aproximar um pouquinho mais Pra vocês verem na integral O bagulho, mano Beleza? Bora Bora ligar o console Certo? Já ligou? Deixa eu ficar de ladinho aqui Pra vocês me acompanhar Eu tava com saudade de vocês, rapaziada Certo? Deixa o like aí, mano Se você não é inscrito Já se inscreve Bora que bora Deixa eu pegar aqui o controle Pra aumentar o volume da TV Certo? Olha lá Vou colocar ele em 30 Vai ficar bem alto, eu acho, hein, mano Mas vamos ver se vai ficar bem alto ou não Deixa eu ver Ficou um pouquinho alto Só baixar Senão vocês não vão conseguir me ouvir Ó Vamos lá Observação, rapaziada Mano, você comprou um Play 4 desbloqueado Vai aparecer aquela mensagenzinha Que aparece muitas vezes, mano Agora eu vou ter que virar a iluminação pra mim Senão vocês não vão conseguir me enxergar, velho Aquela... Aquela... Aquele erro, tá ligado? Comunicar erro Ou alguma coisa assim Sempre aparece em algum Playstation 4 Playstation 5 Manja? Não pode comunicar o erro Certo? Não, nunca Nunca deve ser comunicado o erro Beleza? O meu Play 4 Ele já tá conectado aqui no Wi-Fi Que eu conectei aqui, ó Vou colocar aí Vocês estão conseguindo ver, ó Rede É... Testar com a internet, ó Já tá na minha internet Na internet do quarto Que fica aqui em cima Beleza? Beleza? Tá conectado na internet Família De hipótese alguma Vocês atualizem o Play 4 de vocês Se for desbloqueado Fechou? Comunicar erro Esquece Beleza? Agora eu vou mostrar pra vocês aqui, ó Os jogos Tá vendo que o jogo tem um cadeadinho, ó Todos os jogos tem um cadeadinho, ó Isso aqui... Isso aqui é a loja Tá bom? Ó, The Last of Us Part 2 Cadeado Part 1, cadeado Ó, todos os jogos tem cadeado Por que tem um cadeado? Porque o desbloqueio não tá ativo A mesma coisa do RAM, mano Você vai entrar lá no Playstation 3 Que tá destravado Vai dar RAM Diego, como que eu faço pra tá ativando O desbloqueio do Playstation 4? Eu vou pesquisar Antes desse vídeo sair Eu vou pesquisar alguns vídeos Vou pedir pro Victor pra pesquisar Como desbloquear um Playstation 4 Ele vai deixar o link aí Na descrição Pra vocês entenderem como funciona o desbloqueio E se o seu Play 4 dá desbloqueio Tá bom? Então como que a gente faz pra ativar o desbloqueio assim? Com o nosso amiguinho pendrive aqui Eu vou até copiar esse pendrive aqui, mano Vou copiar os arquivos Vamos ter que entrar aqui no navegador de internet Certo? Ele vai abrir esse navegador aqui Ele já vai direto pro desbloqueio Tá bom? Ó Por favor aguarde Na teoria Ele tem que pedir o pendrive, tá? Ele tem que pedir o pendrive Quando ele não pede o pendrive É porque ele já vai ativar o desbloqueio Ó lá Pediu Inserir o seu pendrive Vamos inserir o nosso pendrive aqui No Playstation 4 Certo? Ó Inserir Depois de inserido, mano Dá ok Beleza? Já deu o jailbreak Já deu o desbloqueio Já ativou Tá pedindo pra remover Ó O sistema de arquivos De disposição É incompatível Esquece isso aqui Ignore esse erro, tá? Dá ok Tira o pendrive Já ativamos Dá ok Certo? Ó Golden 2.3 Load Beleza? Agora É só Fechar o navegador Certo? Agora a gente vai ver Que todos os joguinhos aqui Não tem mais cadeado Tá vendo? Hitman não tem cadeado Last of Us Part 2 Não tem cadeado Por quê? Porque ativamos o desbloqueio Qualquer jogo que eu clicar aqui Vai abrir Detalhe Tem muito mais jogos, mano Ó Tem muito mais jogos Aplicativos, ó Família Tem jogos de Playstation 3 Jogos de Playstation 2 E dá pra instalar Aqui, ó Super Nintendo, mano Vamos iniciar isso aqui Pra vocês verem Tem emulador de Super Nintendo Dá pra iniciar muita coisa Mas pra iniciar os aplicativos Os jogos Tem Que Vídeo recorde Não dá pra gravar Eu acho também Tem que Ó Playstation 2 Lembra do Sabe aquele CDzinho Do Play 2? Que vem todos os jogos De Super Nintendo? É esse aí, ó Ó lá CD-ROM USB HD Eu acho que tá aqui Enfim Vai ter que colocar os jogos aqui, véi Vai ter que colocar os jogos aqui Então é só emulador aqui mesmo, véi Ó lá, ó Já prestem atenção nisso Ocorreu o seguinte erro Vai aparecer pra comunicar o erro É bom que já mostra tudo na íntegra, véi Isso aqui não foi nem combinado, véi Então é isso Dá bem Dá bem, dá bem, dá bem Ó lá, ó Comunicar o problema? Não, mano Só voltar, véi Entendeu? Só voltar Bora abrir um jogo aqui pra vocês verem Vamos abrir o The Last of Us Parte 2 Beleza? O joguinho vai funcionar 100% Na íntegra, mano Deixa o jogo abrir Deixa rodar a introdução Tá ligado? Firmezão, fi Poucas ideias Vamos lá Continuar Continuar Vou continuar aqui só pra vocês verem o jogo funcionar, mano Beleza, beleza Tudo na íntegra Sem enrolação e sem delongas, rapaziada Apareceu o erro Não comunica o erro, mano Aí, ó Certo? Funcionando 100% Vai pedir lá Aperta um botão Store Opções Sai do jogo Beleza? Vamos fechar o aplicativo Não é necessário, tá? Só tô fazendo mesmo pra gente ganhar tempo Ó Loja Vamos abrir a loja pra vocês verem, mano Ó Aqui tem todos os games Procurar o game específico, tá? Vou colocar em todos os games pra vocês verem, ó Vai abrir as... As imagenzinhas, né? Eu não esqueci qual que é o nome que fala Ó Tem todos os jogos, rapaziada Conforme vai descendo aqui A gente vai descer e vai carregar uma outra tela Que é a outra tela de jogo Entendeu? Cada página É uma tela diferente Cada... Ó Crysis 2, mano É sensacional, velho Então, vamos lá Eu vou baixar um jogo pra vocês verem Vamos baixar o Crysis 2 aqui Que é um jogo que eu quero jogar Ó Aperta o X em cima do conteúdo Espera carregar ali Beleza Aqui é uma imagem, né? Ó Full game Ou update Vamos no full game, né, velho? Eu quero baixar o jogo completo Vamos ver se tem espaço no HD Porque eu baixei muito jogo, mano Pra testar Ah Aqui eu posso colocar até no HD externo Se eu quiser, hein, mano 17 GB Ó lá Adicionados a download Nós vamos lá Agora em downloads, ó Como que eu faço pra mexer o download aqui? Eu não lembro não, velho Ah, lembrei Notificações, ó Download Tá aqui, ó Baixando o Crysis 2 Tá calculando lá o tamanho Pra ver se vai ter espaço no console Beleza? Agora vem comigo de novo aqui, rapaziada Rapidão Eu quis mostrar esse conteúdo pra vocês Que eu acho que é um conteúdo interessante, mano Que dá pra vocês aí terem uma ideia De como funciona o desbloqueio do Playstation 4 Então, vamos lá Recapitulando Pra desbloquear o seu Playstation 4 Ele tem que estar na versão 9.0 Pra baixo Se você joga online hoje Esquece Se você comprou um Playstation 4 de alguém Antes de você atualizar ele Vai na versão Pô, tem a versão 8.5 Consigo desbloquear O processo de desbloqueio dele Você fazendo É muito rápido O que demora é Não tem a loja Instalada No desbloqueio Que tá no Youtube Pelo menos eu não achei O que o Teruel passou pra mim? Se é verdade eu não sei, rapaziada Eu tive que pagar Pra um cara Colocar a loja Porque o maluco é gringo Tava lá de passagem Na cidade dele, tá ligado? É meio duvidoso O que ele falou Porque ele pode ter pego Esse bagulho na internet Que às vezes até acha, tá ligado? Mas enfim É isso, mano Certo? Então eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Tá passando pela primeira vez Não esquece Deixa o like E se inscreve no canal E aí, comenta aí Compensa ter um Playstation 4 Desbloqueado em 2023 2024 Tamo junto Fica com Deus Até o próximo vídeo Até a próxima live Valeu